vai 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 chama no pedal de cidão top em top show eita só de cidão em top uau isso ai bruta cidão top show mais vai demorar a vir maneiro isso aqui comecei a gostar acender do mato assim né e ai tu viu com a tua esposa lá do val viu lá com a parada vai da pra ir é pra lá ou pra cá é domingo que vem vim aqui só botar as churras na caixeira vamos subir lá escorre não eu não vou não não vou vou ser o cara de puxar você não puxou logo lá tá porra ele deu um vim acender o negócio lá se não chegar aqui eu sou vento eu sou vento